Rio de Janeiro pode ter um prêmio do mérito acadêmico e Comissão de Constituição e Justiça analisa 55 projetos de lei. O Jornal da Lerge começa agora. O Estado do Rio pode ter um prêmio do mérito acadêmico. Alunos do ensino superior selecionados vão receber ajuda do Estado para participar de feiras e exposições no Brasil ou no exterior. Veja os projetos discutidos no plenário com Natália Alves. Pessoas de 60 anos ou mais podem ser consideradas idosas no Rio de Janeiro. Essa é a proposta do deputado Luiz Martins, que regulamenta a idade do idoso no Estado. O projeto determina que toda legislação vigente no Estado, que estabeleça a idade de 65 anos para idosos, deve ser alterada para 60 anos. Os novos projetos de lei também deverão adotar a regra. O texto aprovado ainda volta ao plenário para mais uma discussão. Conseguimos essa redução através de um projeto de lei. Eu acho que o benefício é claro. A Federação dos Aposentados apoiou a importância de você entrar no cinema com meia entrada a partir de 60 anos. É reconhecimento do Estado do Rio de Janeiro a essas pessoas que contribuíram muito para o crescimento desse Estado. Um projeto de lei do deputado Zaquil Teixeira altera um dos artigos da lei que cria o sistema de cotas para cursos de pós-graduação do Estado. A proposta corrige o número de vagas reservadas para cotistas de 20% para 30% do total oferecido em cada curso. As cotas são destinadas a negros, indígenas, pessoas com deficiência e filhos de policiais e militares. A matéria recebeu uma emenda e retornou para a análise das comissões. Passar para 30% é você corrigir a lei ao percentual do artigo 1º, que foi o artigo que nós aprovamos na Comissão de Constituição de Justiça e a lei foi aprovada. Foi aprovado o projeto que autoriza o governo do Estado a criar o prêmio de mérito acadêmico. A ideia do deputado Bernardo Rossi é beneficiar alunos do ensino superior que forem selecionados a partir da indicação das universidades, de acordo com a qualificação e o tipo de especialização que desejam fazer. Os alunos selecionados vão receber ajuda do Estado para participar de feiras e exposições no Brasil e no exterior. O texto segue para sanção ou veto do governador. Através desse prêmio, através de uma seleção, o Estado vai poder custear a bolsa, vai poder custear passagens diárias. Para esse estudante participar de um congresso ou viver no dia a dia, na praticidade, a sua formação ou curso que está cursando. Então, é importante não só para o estudante, mas também para o Estado para ter essa mão de obra mais qualificada. Então, ganha o estudante e ganha o Estado do Rio de Janeiro. Foi aprovado o projeto do deputado Aranildo Campos, que sugere uma alteração na lei de 2013, que criou um cadastro com dados de documentos roubados ou perdidos no Estado. O parlamentar quer que as repartições públicas do Rio mantenham locais específicos para a coleta de documentos encontrados. Eventos com mais de mil pessoas também devem oferecer o serviço. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Esse projeto obriga que todos os órgãos públicos tenham recipiente para a coleta desses documentos traviados e que seja divulgado amplamente o local para essas pessoas. Que aí evita, às vezes, para fazer uma identidade, tirar a carteira de motorista, demora muito. E o custo das taxas que a população paga. Então, é muito importante, por exemplo, Rock in Rio, ter recipiente. Onde aglomerar mais de mil pessoas em eventos públicos, terá que ter esse recipiente, essa guarda desse material extraviado ou furtado. Isso é muito importante para a população do Rio de Janeiro. Terminais rodoviários do Estado do Rio podem ser obrigados a destinar 10% dos assentos a idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. O projeto do deputado Marcos Vinícius foi aprovado e ainda precisa passar por mais uma votação antes de se tornar lei. É uma população que mais cresce hoje no Brasil e no mundo, é a população acima de 60 anos. Já tem preferência no banco, reserva dentro dos ônibus. Por que não criar uma lei para que as pessoas tenham também prioridade, preferência nos assentos, nos nossos terminais rodoviários no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho de suma importância, os terminais, não só rodoviários, mas de metrô, cada dia o transporte público é mais utilizado, com a população crescendo, nós precisamos também garantir esse direito dos idosos e das pessoas com deficiência. Outra proposta do deputado Samuel Malafaia, torna obrigatória a divulgação da linha de crédito de acessibilidade do Banco do Brasil nos estabelecimentos que comercializam produtos para pessoas com deficiência. A divulgação deve ser feita com cartazes fixados em locais visíveis, mensagens em peças publicitárias e em sites da internet. O projeto retorna ao plenário para a segunda discussão. Alunos matriculados em cursos técnicos da rede pública podem ter acesso a estágios em órgãos do governo do Estado. O projeto da deputada enfermeira Rejane prevê a criação de vagas de estágio na administração direta e indireta para estudantes dos 40 cursos técnicos oferecidos pela FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica. Os parlamentares aprovaram o substitutivo da CCJ, que torna o projeto autorizativo. Os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar que trata da composição, organização e gestão compartilhada da região metropolitana do Estado do Rio, que passa a ser formada por 20 municípios, com a inclusão de Petrópolis. Segundo a proposta, o serviço de saneamento nessas cidades deve ser administrado de maneira compartilhada entre as prefeituras e o governo do Estado. O texto foi assinado pelos deputados Aspazia Camargo, Luiz Paulo, André Siciliano, Conte Bittencourt e Luiz Martins e recebeu seis emendas. O primeiro passo legislativo para começarmos a organizar essa gestão cria um órgão importante, que é a Assembleia, presidida pelo governador do Estado e com a composição de alguns secretários e todos os prefeitos e presidentes de Câmara dos 20 municípios que fazem parte da região metropolitana expandida, cria um conselho de política metropolitana, trazendo a sociedade civil para essa participação. É um grande desafio, talvez um dos grandes desafios políticos do próximo governo, articular da melhor maneira possível a gestão de toda a política da região metropolitana, onde moram 75% dos fluminenses e cariocas. Está colocado esse desafio e aprovando essa lei complementar, a Assembleia dá uma grande contribuição. Os deputados analisaram 55 projetos na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Entre os projetos aprovados pela CCJ está o do deputado Márcio Panicê, que obriga a colocação de dispositivos de segurança na instalação dos elevadores. Esse projeto tem duas vertentes. A vertente da segurança está ligada à defesa civil. Dispositivo de segurança em elevador é uma atividade de defesa civil. E a atividade de defesa civil, quem fiscaliza é o Estado, junto com os municípios. Porque esses municípios têm... A defesa civil é um sistema. União, Estados e municípios. Então, nós teríamos, no meu entendimento, a prerrogativa de lhes lá sobre o tema. De outra feita, se você analisar que o elevador está sempre dentro de um prédio e o prédio é a postura municipal, que licencia a prefeitura, seria inconstitucional, porque teria uma invasão de competência do município. Então, eu optei pela forma mais branda, que é a constitucionalidade, para continuar o tema a ser depatido na Assembleia Legislativa. Na onda da sustentabilidade, uma proposta do deputado André Siciliano, que tem por objetivo reduzir os roubos de bicicletas. Com a criação do cadastro, nós imaginamos que nós vamos fazer também a prevenção do roubo. Porque hoje nós sabemos que bicicletas podem custar 3, 5, 10, 15, 30, até 50 mil reais uma bicicleta. E qual é a dificuldade? Na hora do sujeito ir registrar o roubo na delegacia, muitas das vezes o policial não quer registrar. Então, a gente cria a forma, cria a norma, para criar um cadastro. E nesse cadastro vai constar o número de série, o nome do proprietário, na onda fiscal, então a gente cria a obrigatoriedade do registro. Isso é um passo. Segundo, a gente cria a forma de dar publicidade a esse cadastro, quer seja de roubo ou mesmo da prevenção ao roubo. O projeto do deputado Dionísio Lins, que visa proteger os clientes de bancos, também ganhou apoio. Eu já havia sido o autor do projeto que proibiu o uso de celulares para combater o crime conhecido como saídinha de banco. E esse projeto do Dionísio, que a gente emendou e concluímos por substitutivo, ele cria um biombo de 1,20m de altura, com 70cm de largura, dando maior privacidade entre os caixas, aumentando a distância entre as pessoas, para que, com esse distanciamento, o cliente, sobretudo os mais idosos, fiquem mais confortáveis e mais à vontade na hora de fazerem, de realizarem os seus saques. Muitas vezes, quando você vai falar para o caixa quanto é o valor que você quer retirar, o idoso tem que falar alto, ou o caixa tem que falar alto com o idoso, senão o idoso não escuta e a pessoa que está atrás escuta qual é o valor. Outra proposta, aprovada pela CCJ, foi a que determina a punição dos municípios que não mantiverem em pleno funcionamento os conselhos tutelar e dos direitos da criança. A ideia é do deputado Bebeto. Muitos municípios não trabalham com os conselhos. Eu não sei se por desídia, eu não sei se por qualquer outra dificuldade, mas é importante ressaltar que a criança e o adolescente tem prioridade no nosso país. A lei já existe há muito tempo, já era tempo dos municípios, já houve tempo dos municípios regulamentarem os seus conselhos, e infelizmente a gente só consegue implantar e implementar políticas públicas voltadas para criança e adolescente como qualquer outra política quando a gente mexe na suspensão dos repassos. Então eu considerei constitucional a medida do projeto de lei do deputado Bebeto porque impõe aos municípios sanção de não repassos de recursos. Aí sim, vão todos correr atrás para implantar e implementar os conselhos de direito da criança e adolescente e os conselhos tutelares. E o Jornal da Alerje fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação também pelo nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense.